Olá, segundo ano! Então, meus amores, vamos lá? A gente hoje vai dar continuidade, tá? Aos nossos encontros, as nossas aulas, tá? Então, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Prota Iná, professora multiplicadora do segundo ano, e nós estamos aí, né, retornando das nossas férias. Então, a gente vai conversar um pouquinho, falar um pouquinho, né, sobre nós e hoje, né, o nosso tema do nosso encontro é identidade, diferenças e respeito, tá? O Pró, por que é importante a gente falar, né, sobre essas questões, identidade, diferença e respeito? Por quê? Nós já vimos lá no início, né, quando nós estávamos falando, quem sou eu, na nossa primeira aula, que a nossa identidade é o que nos torna diferente, né, das demais pessoas. E quando a gente fala da nossa identidade, a gente tá falando do nosso nome, né, da nossa família, e também do que a gente gosta, do que a gente não gosta, das nossas características físicas também, das nossas características emocionais, tá? E por a gente ter, cada um ter a sua identidade, então nós somos pessoas, né, diferentes. Mas pra gente ter uma relação, né, social, como nós já vimos que nós não conseguimos viver sozinhos, nós nos relacionamos, né, em grupos, né, grupos sociais, que nós já vimos alguns grupos, né, a família, a escola. Então a gente precisa ter esse respeito com as outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Bom, a gente hoje vai fazer a leitura de um livro de Ziraldo, tá? Ziraldo, ele é o mesmo autor do livro, o Menino Maluquinho, que eu sei que vocês gostam muito, e também de uma professora muito maluquinha, tá? O nome desse livro é Flictis. Mas, Pró, o que é que é Flictis? Eu nunca ouvi essa palavra. Será que alguém aqui já conhece esse livro? Já conhece essa história? Então quem ainda não conhece, vai conhecer, tá? Então vamos lá. Primeiro, olha lá, observem aí a capa, né, a gente tem o que aqui desenhado? Olha lá, um arco-íris, não é verdade? Então será que Flictis está relacionado com o quê? Então vamos lá, vamos ver? Vamos lá para a nossa leitura. Vou pedir para a Miriam colocar o livro para o segundo ano, por favor. Obrigada, Miriam. Então vamos lá, olha lá. Vamos lá, a gente vai começar. Vou colocar para vocês. Flictis, era uma vez, uma cor rara, muito rara e muito triste, que se chamava Flictis. Flictis não tinha a força do vermelho. Flictis também não tinha a imensa luz do amarelo, nem a paz que tem o azul. Era apenas o frágil, feio e aflito, Flictis. Tudo no mundo tem cor. Tudo no mundo é azul, cor de rosa ou furta-cor. É vermelho ou amarelo, quase tudo tem o seu tom. Roxo, violeta ou lilás. Mas não existe no mundo nada que seja Flictis, nem a sua solidão. Flictis nunca teve par, nunca teve um lugarzinho, nem espaço bicolor. E tricolor muito menos, pois três sempre foi demais. Não, não existe no mundo nada que seja Flictis. Na escola, a caixa de lápis de cor, cheia de lápis de cor, de colorir paisagem, casinha, cerca e telhado, árvore, flor e caminho, laços, ciranda e fita. Não tem lugar para Flictis. Quando volta a primavera e o parque todo e o jardim todo se cobrem de cores, Nenhuma cor ou ninguém quer brincar com o pobre Flictis. Um dia, ele viu no céu, depois da chuva cinzenta, a turma toda feliz, saindo para o recreio e se chegou para brincar. Deixa eu ficar na berlinda, deixa eu ser o cabra cega, deixa eu ser o cavalinho, deixa que eu fique no pique. Olha lá, coitado de Flictis, tentando aí brincar um pouquinho, né? Mas ninguém olhou para ele, só disseram frases curtas, cada um por sua vez. Olha lá. Sete é um número tão bonito, disse o vermelho. Não tem lugar para você, disse o laranja. Vai procurar um espelho, disse o amarelo. Somos uma grande família, disse o verde. Temos um nome azelar, disse o azul. Não quebre uma tradição, disse o azul anil. Por favor, não vá querer quebrar a ordem natural das coisas, disse o violento. Disse violento o violeta. E as sete cores se deram as mãos e a roda voltaram e voltaram a girar. A girar, girar, girar. A girar, girar, girar. E mais uma vez, deixaram o frágil e feio e aflito Flictis na sua branca solidão. Mas Flictis não se emendava. E por que se emendar? Não era bom ser tão só. E um dia foi procurar um trabalho para fazer a salvação no trabalho. Será que eu não posso ter um cantinho ou uma caixa em... Ou uma faixa em escudo. Ou em brasão, ou em bandeira ou estandarte. Olha lá, ele foi procurar um emprego nas bandeiras dos países. Não há vagas, falou o azul. Não há vagas, sussurrou o branco. Não há vagas, berrou o vermelho. Mas existem mil bandeiras trabalham para tanta cor. E Flictis correu o mundo em busca do seu lugar. E Flictis correu o mundo. Pelos países mais bonitos. Olha lá. Pelas terras mais distantes. Pelas terras mais antigas. Pelos países mais jovens. Mas nem mesmo as terras mais jovens, as bandeiras mais novas e as bandeiras todas que ainda vão ser criadas se lembraram de Flictis ou pensaram em Flictis para ser sua cor. Não tinham para ele uma estrela, uma faixa, uma inscrição. Nada no mundo é Flictis, ou pelo menos quer ser. O céu, por exemplo, é azul. É todo do azul o mar. Mas quem sabe o mar? Quem sabe? Pensa Flictis agitado. O mar é tão inconstante. É cinzento se o dia é cinzento, como o imenso lago de chumbo. E muda com o sol ou a chuva, negro, salgado ou vermelho. O mar é tão inconstante, tem tantas cores. O mar, mas o pobre Flictis, suas cores não dão lugar. E o pobre Flictis procura alguém para ser o seu par. Um companheiro, um amigo, um irmão complementar, em cada praça e jardim, em cada rua e esquina. Eu posso ser seu amigo? Não, avisa o vermelho. Espera. O amarelo diz. Vai embora. Limando o verde. E mais uma vez, o pobre Flictis se vai. Olha lá. Um dia, Flictis parou e parou de procurar. Olhou para bem longe e foi subindo, subindo, e foi ficando tão longe. E foi subindo, e sumindo, e foi sumindo, e sumindo. Sumiu. Sumiu que o olhar mais agudo não podia adivinhar para onde tinha ido, para onde tinha fugido, em que lugar se escondera o frágil e feio e aflito Flictis. E hoje, com o dia claro, mesmo com o sol muito alto, quando a lua vem de dia a brigar com o brilho do sol, a lua é azul. Quando a lua aparece, nos fins das tardes, de outono, do outro lado do mar, como uma bola de fogo, ela é redonda e vermelha. E nas noites muito claras, quando a noite é toda dela, a lua é de prata e de ouro, enorme bola amarela. Mas ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas, que de pertinho, de pertinho, olha lá, a lua é Flictis. Então, olha lá, a lua é Flictis. Então, segundo ano, vocês já conheciam essa história? Já conheciam? Vou pedir a Miriam para a gente voltar aqui para a nossa aula. Vocês já conheciam? Vocês sabiam que a lua é Flictis? Tem a cor Flictis? Ou vocês ainda não sabiam? Foi uma novidade para vocês. Então, essa história de Flictis vem falando aí sobre Flictis, que é uma cor. E essa cor Flictis, ela tinha muita dificuldade de se relacionar com as outras cores. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Olha lá, vocês acham que as outras cores tiveram empatia com Flictis? Será que as cores que apareceram aí na história tiveram aí empatia com Flictis? E aí, o que vocês acham? Na verdade, não tiveram, né? Porque Flictis tentava se aproximar, Flictis tentou ser amigo, tentou brincar aí com as cores. E as cores não quiseram, né? Uma aproximação. Além do que, Flictis já se sentia muito desvalorizado. Porque era uma cor que ele não se encontrava em lugar nenhum. Então, na nossa caixa de lápis de cor, né? Não tem o lápis Flictis, né? A gente olha as coisas ao nosso redor e a gente não encontra nenhum objeto, nada que seja Flictis. Então, é aí, né? Que ele acaba subindo, né? Ele sume, ele tentou várias formas. Mas ele tentou ir para as bandeiras e ele não conseguiu. E ele acabou indo para onde? Lá para a lua. Então, a lua, né? Que tem a cor Flictis, tá? Como Flictis se sentiu? Como vocês acham que Flictis se sentiu aí, sendo tão rejeitado pelas outras cores? E aí? Será que Flictis ficou feliz? Será que Flictis ficou triste? Como será que Flictis se sentiu, gente? Deve ter ficado bem triste, né? Bem chateado. Imagine, estava tentando ali fazer amigos se aproximar e ninguém queria aproximação com Flictis só porque ele era uma cor diferente. Vocês conseguiram observar que tudo era porque Flictis era diferente, né? Além de ser uma cor diferente, a própria história vem falando, né? Que ele era feio e frágil, né? E como este problema poderia ser resolvido? Para que Flictis não tivesse sofrido tanto? Como será que poderia, né? O que a gente poderia fazer aí para ajudar a resolver aí essa situação? E aí? Então, as outras cores precisavam ter um pouco mais de solidariedade, de empatia, incluir Flictis nas brincadeiras, até porque foi tudo que a gente já falou aqui, né? Nós somos mesmo diferentes. Mesmo as cores que estavam ali brincando juntas são diferentes. Flictis, o vermelho é igual ao verde, o azul é igual ao amarelo. Então, todas as cores ali na realidade eram diferentes umas das outras, mas elas não conseguiram incluir Flictis nas brincadeiras. Então, ali faltou respeito, ali faltou tolerância, ali faltou solidariedade, ali faltou entender que Flictis era diferente, né? Além de ser uma cor diferente, ele ainda era frágil e feio, tá bom? Olha lá! E falando em falta de respeito, né? Em preconceito, por que será que acontece tanta falta de respeito entre as pessoas? E por que existe tanto preconceito? Por que tanta dificuldade de aceitar o diferente, que foi o que aconteceu aqui nessa história? Por que tanta dificuldade de aceitar que Flictis era diferente? Por que tanta dificuldade, né? De aceitar que ele poderia também estar ali junto das outras cores, brincando? Então, a maior causa é a intolerância, né? Na verdade, o que aconteceu ali foi a intolerância, que é a incapacidade de aceitar o que é diferente, tá? O que é diferente de mim, o que é diferente de você, tá? Então, tudo girou muito mais aí em torno da intolerância. E a intolerância, ela pode se manifestar de diversas maneiras, tá? Não existe um tipo de intolerância. São vários tipos de intolerância que nós vamos ver aqui, tá? E que a gente precisa combater. A gente não pode participar desse tipo de ação, tá? Segundo ano, isso que vai mostrar, essas ações de intolerância, São ações graves, são ações que machucam, né? As pessoas, que deixam as pessoas que sofrem tristes. Do mesmo jeito que Flictis, lá na história, ficou triste, né? A ponto dele sumir, né? Ele nem queria mais, ele desistiu. Assim acontece, né? Quando as pessoas são intolerantes com as outras, né? As pessoas ficam tristes, as pessoas ficam com dificuldade de se relacionar, tá? Então, olha lá. E na realidade, o problema está com quem é intolerante, né? Porque o próprio intolerante também é diferente das outras pessoas. Então, uma das formas de intolerância é o racismo, né? Infelizmente, a gente ainda tem muitas situações de racismo que acontecem, né? Aqui no Brasil. Então, durante o ano letivo, nós vamos ver aí que os africanos foram escravizados, vieram para a África para trabalhar, né? De uma maneira muito desumana, tá? E mesmo depois que pela lei, né? Eles puderam deixar de realizar esse tipo de trabalho, ainda existem situações, né? Infelizmente, mesmo nós estamos, nós somos hoje, né? Seres humanos avançados, criativos, que a gente consegue descobrir várias coisas diferentes, criar aplicativos. E mesmo assim, a gente ainda tem situações de racismo, de discriminar a pessoa por causa da cor da sua pele. Então, são situações, né? Que nós não podemos aceitar mais. São situações que deixam, né? Qualquer pessoa triste, né? De ver e que é realmente intolerável da gente ainda estar vivendo em pleno ano de 2022, tá? E é sempre bom lembrar que, além de tudo, racismo é crime, né? Racismo é considerado crime pela legislação brasileira, tá? É um crime inafiançável e é imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Inafiançável significa dizer que quem é preso por racismo, por ter praticado racismo, não pode pagar fiança para ficar, né? Livre e é imprescritível. Ou seja, é um crime que não tem um tempo, né? Ele não prescreve. Que é isso que o pró não prescreve? Ele não tem um tempo para deixar, né? Desistir. Então, se uma pessoa cometeu racismo há 30 anos, né? O crime continua ali valendo. Ele é imprescritível, tá? E a gente, na lei, a gente tem, né? O racismo e a injúria racial. Que são dois crimes, né? Diferentes, relacionados aí. Principalmente a cor da pele, mas não só a cor da pele, né? Também pode ser a religião, a etnia, tá? E esses crimes, eles... Qual é a diferença deles, pró? É a quem o racista está ofendendo. Então, se ele ofende um grupo, então ele é acusado aí de racismo. Se ele ofende uma pessoa, né? Ele é acusado aí de injúria racial. Mas, gente, do ponto de vista, né? Da pessoa, principalmente, que está recebendo esse tipo de insulto, né? É muito dolorido, né? Não importa se é o racismo ou se é a injúria racial. É muito dolorido. Porque a gente tem que lembrar que nós somos, né? Diferentes em características físicas, né? Na cor da pele, na religião. Mas, assim, em direitos e deveres, nós somos iguais. E em sentimentos também. Então, se é chato uma pessoa colocar um apelido em você, é chato também, né? Numa situação como essa, a pessoa ser tratada aí com preconceito, né? Ser vítima de racismo. Então, do mesmo jeito que dói na gente, dói na outra pessoa. É por isso que a gente não pode aceitar e nem praticar. Tá bom? Tá bom? Existe também a intolerância religiosa. O que é isso, Pró? É quando o intolerante tem dificuldade de aceitar, né? O que aquela outra religião que ele não concorda prega. Então, assim, o Brasil é um país que tem várias religiões. Por que, Pró? Porque a gente vai ver durante o ano letivo que o Brasil, ele foi formado por diversos povos que vieram aqui para o nosso país, tá? Então, cada povo que veio trouxe uma contribuição que formou a nossa cultura. Inclusive, do ponto de vista aí das religiões. Então, nós temos as religiões de matriz africana, tá? Nós temos aí as religiões relacionadas também ao espiritismo, católica, os evangélicos. Então, são várias religiões. Então, o intolerante, quando a gente fala de intolerância religiosa, o intolerante, ele tem dificuldade de aceitar aquela outra religião. Só que existe também o crime da intolerância religiosa. Ó, a Pró trouxe aqui. Então, a intolerância religiosa também é considerado crime de ódio. Também é inafiançável e imprescritível, tá? Palavrinha um pouco complicada. E também é imprescritível. Também não prescreve, tá? Então, a gente precisa o quê? Então, para receber, a gente precisa respeitar, perdão, essas religiões, as religiões das outras pessoas, tá? Seja qual religião for, né? Inafiançável, que a gente já tinha visto lá quando a gente falou de racismo, né? Injúria racial. Inafiançável. Ou seja, a gente não pode pagar fiança, né? Por exemplo, a pessoa que cometeu intolerância religiosa, ela vai ser presa e ela não pode pagar fiança para sair. Porque existem alguns crimes que paga-se fiança e pode responder em liberdade. Nesse tipo de crime das intolerâncias, não. De racismo, não. Tá bom? E imprescritível é porque não prescreve, tá? Ou seja, se cometer uma intolerância lá há 10 anos e acha que o tempo passou e aí não vai mais pagar por isso, isso não acontece. Ele é imprescritível, tá? Existe também, ó, uma outra forma aí de intolerância, é o bullying. E o bullying acontece, né? Justamente, a Pró trouxe até aqui alguns tipos de bullying para vocês verem. Porque quando a gente fala em bullying, existem aí sete tipos, né? De bullying, tá? Então, o bullying que é uma ação repetitiva. Então, quais são esses tipos de bullying, Pró? O físico, né? Que é o soco, o tapa, o empurrão, o verbal, ó, que são os xingamentos, as ofensas. Moral, que são os apelidos, ó, principalmente. Lembra que a Pró falou dos apelidos? O cyberbullying, que é aquele bullying que acontece nos meios virtuais, né? Nas redes sociais, né? Enfim, no celular. O bullying psicológico, né? Principalmente aí a questão das ameaças, né? De culpar a vítima. O bullying sexual. E o bullying material. O bullying material que se caracteriza, né? Por pegar algo que é do colega, sujar, rasgar, esconder, né? Brinquedo, qualquer tipo de material, tá? E o bullying, ele tem que ser uma ação, né? Pra ser considerado bullying, uma ação repetitiva. Ou seja, muitas vezes é aquele coleguinha que todo dia bate no outro. Todo dia o coleguinha vai pra escola, ele vai lá, bate no outro coleguinha, tá? É um outro tipo, né? De prática que a gente precisa combater, tá? E é um tipo de intolerância justamente porque é a dificuldade de aceitar, né? A diferença do outro colega. Também temos aqui, ó, as questões relacionadas ao gênero. Então, a gente vê aqui nessa imagem mãos masculinas, né? Nesse caso, que tá aqui oprimindo uma mulher. Então, por muito tempo a mulher foi considerada, né? Como uma pessoa que não podia realizar determinadas tarefas. E hoje a gente vê que não é assim. A mulher conquistou, né? Ainda tem muito mais pra gente conquistar, mas a gente já conseguiu conquistar um espaço, né? De fala, de representatividade. E a gente já conseguiu provar que a mulher é capaz de realizar várias atividades desde que esteja preparada para ela. Assim como o homem também precisa se preparar, tá? Então, por exemplo, há muitos anos uma mulher não podia dirigir. Hoje a mulher pode dirigir, tá? Desde que ela esteja preparada para dirigir. Assim como o homem também precisa se preparar para dirigir. Então, quem quer dirigir, tanto faz homem como a mulher, vai aprender a dirigir. Vai para a outra escola, vai pegar o carro, vai aprender, tá? Tá capacitado, sabe dirigir, pode dirigir, tá bom? Ah, o capacitismo, né? Que é a questão da intolerância com a pessoa com deficiência. Então, aquela questão de achar que a pessoa com deficiência não pode fazer nada. Muito pelo contrário. Olha lá, que a Pro trouxe aqui. Incrível. Parece um milagre. É inacreditável que eu estou vendo. Pensei que ela não seria capaz para tal tarefa. Um dia, eles vão se acostumar que não somos ET. Então, é claro que a pessoa, né, gente, com a deficiência física, né? Com a deficiência auditiva, ela vai ter ali algumas limitações, mas é claro que ajudando, dando determinadas condições, ela vai desenvolver tarefas, sim. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, ela consegue sair sozinha, né? Usando, a gente vê muito nas ruas, usando a bengala, usando o cão-guia, mas precisa também ter condições de acessibilidade, né? Precisa ter ali o caminho, né? O piso tátil, né? Para ela se locomover. É necessário ter as rampas, né? Para ela não tropeçar nos batentes. Então, não é porque tem deficiência que a pessoa está condenada a não fazer nada e que as outras pessoas têm o direito de ser intolerantes com ela, tá bom? Então, aqui são exemplos, né, de deficiências, né? A deficiência visual, a deficiência auditiva e também de deficiência, né, intelectual. Tá bom? E o grande segredo, né, para a gente ser mais tolerante é justamente respeitar diferenças, já que as pessoas são realmente diferentes, todos nós. E será que daria para a gente ser, né, todos iguais? Vocês acham? Porque imagine, se fôssemos todos iguais, como era que nós... Como era que nós poderíamos... Para aí, Miriam. Vamos voltar. Vi agora, Thelma. Pode ir a partir daqui? Vamos. Vamos. Pode ir a partir daqui, Thelma? E aqui, Segundona, alguns tipos, ó, de deficiência, né, que a PRO trouxe, ó, para vocês verem. Então, a deficiência visual, a auditiva e a pessoa aqui com síndrome de Down, tá? Existem outros tipos de deficiência também. Aqui são alguns exemplos, tá bom? Então, o grande segredo para a gente conviver, ser mais tolerante, é justamente a gente respeitar as diferenças, tá? Até porque, será que daria para sermos todos iguais? Imaginem, se fôssemos todos iguais, como não iria ser? Iriamos ser apenas mais uma multidão, né? Todos iguais, o que faz com que a gente se destaque é justamente, né, a nossa diferença. Tá bom? Então, fica aí a dica. Então, olha lá. Vamos ver um vídeo? Alô, alô, moçada, tudo bem com vocês? Hoje, nós iremos conversar um pouco sobre o respeito às diversidades. Mas você sabe o que significa diversidade? Bom, na figura, nós estamos vendo uma porção delas. Estamos vendo diversidade cultural, biológica, étnica, linguística, religiosa. Enfim, diversidade significa variedade, pluralidade, diferenças. A diversidade cultural, por exemplo, inclui linguagens, tradições, culinária, danças, religião, costumes, vestimentas, modelos de organização familiar e, entre outras, muitas características próprias das pessoas que habitam determinado território. Vejamos, então, como nós devemos nos relacionar com os outros, tendo em vista essas diferenças. Nesta foto, nós estamos vendo uma porção de emoções. Todos nós temos emoções. Emoções são respostas do nosso corpo frente às situações que enfrentamos no dia a dia. Por exemplo, há situações que nos deixam felizes, como, por exemplo, um dia de sol, ou quando nós vemos um parente querido e, então, expressamos felicidade. Há situações em que rimos, quando, por exemplo, alguém conta uma piada e soltamos uma grande gargalhada. Há situações em que demonstramos dor, como, por exemplo, quando nós ralamos o joelho ou batemos o dedinho do pé. Há situações em que nós expressamos a emoção de repulsa, quando, por exemplo, nós sentimos um cheiro ruim. Portanto, as mais diversas situações que acontecem no nosso dia a dia podem nos causar emoções diferentes. Todos nós temos sentimentos e emoções. Por isso, nós devemos saber como nos comportar frente às emoções e sentimentos que as pessoas ao nosso redor estão sentindo. Você já ouviu falar no termo empatia? Empatia é a qualidade das pessoas que são capazes de se colocar no lugar do outro, compartilhando sua alegria ou tristeza, preocupações ou esperanças. Um exemplo de situação em que podemos ser empáticos é quando um amiguinho ou amiguinha está triste por algum motivo. E, ainda que não saibamos como ajudar, nós nos dispomos a ouvir este amigo. É muito importante que saibamos cuidar muito bem dos sentimentos do nosso próximo. Por hoje é só. Portanto, é fundamental que saibamos respeitar as diferenças. Respeitar é entender como cada pessoa pensa e acolher o fato de que todos nós somos diferentes. Todos nós temos culturas, religiões, hábitos, culinária, diferenças biológicas, enfim, uma porção de diferenças. E as pessoas sentem diferentes emoções e sentimentos nas mais diversas situações do dia a dia. Bons estudos e até a próxima! Então, segundo ano, gostaram? Então, importante a gente saber conviver com a diversidade e com as diferenças, já que nós somos realmente diferentes. Então, mais uma vez, a gente vai encerrando aqui o nosso encontro, mas a gente vai se encontrar mais vezes e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre essas questões, tá bom? Então, beijo segundo ano e até a próxima aula. Tchau, tchau!